Oi, oi, papermas, papermas, e aí, como é que vocês estão? Gente, hoje o negócio é o seguinte, hoje é um vídeo, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo dele, mas eu vou encarar meus medos, eu vou ter a coragem, e eu vou fazer um vlog pra vocês de onde a gente tá gravando algumas cenas do filme. Só que até aí tudo certo, né, gente? Ó, a gente tá gravando naquele castelo ali, agora já tá de noite, a gente acabou a gravação agora, ó, são seis e meia, a gente acabou a gravação agora, tudo certo, e a gente tá gravando ali naquele castelo que é, assim, enorme. Só que não basta ter um castelo aqui, pessoal. Tem dois! Ai, gente, eu acho isso incrível, um castelo já, né, agora dois, mas enfim, pessoal, aquele ali tá cheio de gente, tem gente que mora, mas esse aqui, ele é completamente abandonado. Só nesse primeiro andar, que tá ali sendo a nossa make, cadê o, ó, e aqui o nosso figurino. Só que tem essa torre aqui gigante, e ali em cima também, e eu nunca fui, então não faço ideia do que tem, ó, lá. Ih, tem coisa pra baixo também. Aqui onde a gente tá trocando a roupa e tal, eu vi uma escadinha pra baixo. E eu tô com leve medo de encontrar alguém, vai que alguém mora aqui, escondido. Eu morro de medo, mas vamos lá, vai. Vem, vem. Sério, olha o breu, olha o breu, breu. Só que aqui, gente, é tipo, gigante, ali tem um lago. Só que, assim, eu morro de medo dessas coisas. E de noite, ó, dá tipo seis horas, que não a gente acaba a gravação, eu tô metendo meu pé, porque eu morro de medo. Vem, pessoal, ó, aqui é a nossa área de figurino, é um pouco bagunçado, porque hoje é o nosso último dia aqui na locação. Mas, ó, gente, aqui a gente pega a roupa, aqui a gente muda a roupa, e tem uma pequena sala aqui, que tem essa escada, que tipo assim, se você andar um pouquinho, você, você cai lá. E, ó, gente, a gente ficou totalmente escuro, não tem luz, não tem luz, não tem luz, olha. É, assim, completamente abandonado. Tem uma coisa que eu não quero nem saber. Gente, olha essa janela aberta. Olha isso. Sério, não, vou até atacar um flash aqui. Ó, gramas, plantas, eu, um vidro todo sujo. Aqui tem uma pernilha, uma porta, eu acho que eu não quero abrir. Um espelho, gente, espelho, não algum sinal, hein. Espelho, não é amor, eu vou... Gente, eu não vou descer essa escada não, hein. Eu tô me arrependendo. A gente vai descer? Vai. Vai? Tá. Então, olha, eu vou ser sincera com vocês. Um dia eu cogitei descer aqui. Eu falei, vou lá. E era de dia, tá? De dia. Eu falei, vou, vamos ver qual é. Desci ali, vem lá. Desci, eu fui, eu fui. Eu vim aqui, ó. Gente, eu sou muito sincera com vocês. Eu cheguei aqui, desci mais um pouco. Quando eu vi isso... Ah, não. Tô querendo... Não! Quero saber, é isso aí. Gente, tá aí. Cara, esse vídeo vai ser real, tá? Esse vídeo é real. Escuta, de dia, eu cheguei aqui. Eu falei, não vou. Não fui, não fui. Juro, por tudo. Eu não fui por medo. Ai, Buruli. Não, tá vendo que tava escrito. Só isso, é só uma conta. Ah, tem uma coisa bizarra aqui em cima. Quando a gente subir, eu mostro pra vocês. Pode mostrar agora. Pode ver o negócio lá em cima agora. Ah, que medo. Vem. Lá na frente. Tinha uma aranha pulando aqui também, no dia que eu vim. Ai, assim. Tanto uma música. Eu? Ser aventureiro. Vai com os espíritos, lá, que eu te aconselho. E aí, esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Não sei. Aqui, vem. Ah! Cazinha, morcego. Cazinha, morcego. Calma. Calma, vem cá. Cazinha, morcego. Uau! Não! Lá, vem cá. Vamos aqui. Estamos desesperadas. Calma. Calma. Ó. É só um morcego. Não é espírito, eu tô perguntando. Se é espírito, eu ganho um morcego. O morcego morde. Espírito, não. O morcego morde. Dá raiva. Mentira. Vamos pro outro lado, então? Aqui tá a gente não descer. Ah, não. Agora que eu cheguei um lado, eu vou fazer o outro, né, gente? Não, sério. Bota esse susto de novo. Não! Não! Não, nem cá. Vamos aqui. Estamos desesperadas. Por favor. Cara, se esse morcego passar em cima de mim, eu vou ter um negócio, hein? Isso que a gente tá descendo, hein? Imagina quando for pra cima. A gente não conta pra sua mãe dessa parte. Não vamos deixar que a mãe vai seguir. Nem um sinal de morcego. Calma. Vem, bota a câmera aqui. Bota a câmera primeiro. Gente, olha isso. Continua pra lá. Meu Deus. Ih! Não, lá já vai não. Vamos? Ó, se vocês deixarem muitos likes, a gente volta aqui e entra lá. Aquela portinha, dá uns noites, são. Tá, vamos subir que já tá dando medo demais, vem. É, tem um morcego aqui ainda. Ele não foi embora. Gente, sério. Eu não tenho saúde pra isso. Ai, meu Deus, que eu tô de volta. E de noite sempre dá um medinho, né? Mas, ó, o que eu falei aqui. Aqui tem luz, showtão. Mil quatrocentos e quarenta. Existem duas hipóteses. Ou alguém esteve aqui em mil quatrocentos e quarenta e mil setecentos e oitenta. Ou alguém veio aqui outro dia, de outro ano, e puxou isso aqui. Mas eu fico com leve medo, mas tudo bem. Vamos. Vamos subir? Você acha que vai ser menos ou mais do assustador? Tem um elevador aqui, não sabiam? Mentira. Não, 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 não. Não vamos ver, não vamos ver. Não, calma aí. Não, agora eu preciso ver isso aqui. Todos os andares têm, relaxa. Vem cá, vem cá. Olha isso, tem um botão. Dá pra apertar. Dá pra apertar. É, mas nada vai acontecer, né, Giovanna? Porque tá abandonado, ó. Tá abandonado se aqui deve estar abandonado. Nem ideia. Ó, aqui você não sente medo, porque tem luz. Mas se não tivesse... Ó, tem uma porta. Aqui eu vou abrir, porque se tiver algum disco aqui dentro, que tá recorrendo. Muita. Legal, eu vou abrir, porque tá trancado. Vem. Tem uma portinha melhor. Passar em secreta? Lembra disso aqui? É tipo... Eu vou dar um chutão, hein. Meu Deus, você realmente deu um chutão. O dono do que já... Não tem dono, né? Tá abandonado as caras. Gente, tá. Não tem nada. Mais um morcego, talvez. Não, vamos. Gente, agora eu tô com medo de morcego, tá? Depois que a Lulia falou pra mim que... O morcego morde, gente. Enfim. Nunca era um filme de vampiro, não lembro. E a Branca, isso aqui não tem sido a nossa nenhuma, né? Porque, tipo... Mais uma vez, então vamos falar pra sua mãe que a gente veio aqui. Sim, tem isso. Tá, primeiro andar. Não tem luz, simplesmente. Gente, olha isso. Mano, eu não vou. Não, né? Olha isso. Por que que não tem luz? É difícil encontrar uma luz? Eu vou pra... Eu vou te ajudar. Mas não... Ah... Caralho. O que que a gente pode encontrar de ruim? Eu sei que o pessoal aí gosta. Parece de mim. Quando? A gente se ferra. Ah, o que vai tá com a porta? Gente, olha a porta. Olha isso. Pra vocês terem noção do quanto isso tá abandonado. Meu Deus. Tá destruída. Tá, vimos demais, né? E o corredor continua pra lá e eu não vou nem que a vaca tuça. Eu estou voltando pro meu local de nascimento. E cadê? Vai subir mais. Olha, a gente tem uma... Bem seguro. Graças a Deus. Gente, peraí. Não, peraí. Por que que a parede... Por que que o teto tá caindo? Eu não tenho casa, eu não tenho teto. Cadê? Ah... O que foi? Eu encostei no cabo sem querer. Mas não sabia o que que era. Se eu conectar isso nesse... Continua andando. Olha isso, é colorido. Tá vendo? Gente... Vai, eu vou cantar uma música aí. Eu não sei música não. Não sei também. Olha o elevador. Cuidado com o chão, hein? Gente, o que é isso? Eu tenho que olhar o chão aqui. Pode ter bicho por sempre. Vai, canta aí. Essa música, eu gosto. Essa música. Gente... Agora sim. Peraí. Chocada. Gente... Meu celular bugou. O flash desligou. E começou a piscar. Acho que isso seria um sinal pra gente ir embora, né? Achei que foi um sinal pra subir. Não. Subir. Cara, eu só vou subir aqui se o pessoal... Juro. Se o pessoal deixar muito, olha. E se eu te garantir que eles vão e a gente for agora? Não, agora eu tenho que esperar o vídeo. Caraca. Tá aceso mesmo ali. Gente, olha. Sério, tá ligado, ó. E olha isso aqui. Olha isso. Mostra aqui. E ó. O que será que tem pra lá? Ó, aqui é o elevador. Isso aqui nem botão tem, gente. Aqui é um cômodo. Aqui é isso. Aquele castelo que a gente tá gravando, gente, é tudo bonitinho. Tudo construído, tudo lindo. Móveis. Por que você tá olhando pro meu pé? Eu tô checando, você não tem nada. Tá tudo bem. Ó, tem móveis, lá tem tudo. Aqui, gente. Cuidado que tem um degrau. Tá meio levantado isso aí. Tu vai pisar mesmo? Gente. Isso. Meu Deus, não fio. Aí, como eu tava falando, lá tem tudo, gente. Só que nesse aqui, tipo, eles abandonaram. E aí, esse aqui foi construído primeiro e depois eles construíram aquele. Por que eu tô vindo pra cá? Olha, vai, mostra. Ah, tá, gente. Aqui são cômodos mais normais. Cômodo vazio, a gente até vai, né? O quê? Não, cômodo a gente até topa. Eu vou te falar uma parada. Eu andei aqui mais cedo e tem cômodos que tem coisas. Tem o quê? Ah, tem coisas. É, umas coisinhas assim meio soltas. Vai pra cima? Ou um pouquinho embaixo? É. Ah, gente. Você subiu, então, né? Eu subi, mas não tava com essa luz sinistra, né? Ah, a luz não estava ligada. Não sei, eu fui de manhã. Você acha que eu ia ver aqui de noite? Diz, olá. Oi? Pergunta se tem alguém aí, né? Ai, peraí. Cara, aqui é a torre. Eu não vou subir. Gente. Sabia que a visão da torre lá em cima é muito bonita? Então vai lá, eu te espero lá embaixo. É só uma torre? É só uma torre. Então vamos lá. A gente vai ali? Não. Vem. Eu tô no meu rumo aqui, hein, gente? Vamos. Tá. Tem que continuar subindo? Tem. Você quer bem parar e olhar? Não, peraí. Vem, mostra. Olha isso. É, esse quarto aqui é mais sinistro, né? Aqui a gente continua subindo, né? Achei a cozinha. Tá, ninguém quer ver a cozinha. Tem que segurar o bar. Vamos. Ficou. Ó, aqui não tem mais luz, hein? Ai, gente, olha pra você ver. Aqui, por que as coisas aqui são de madeira? Ó, vidros. Tem. Tá acabando? Não sei. Tem mais de... Olha isso. Ai! Calma. Aqui, essa porta aqui, a gente nem tenta, né? Gente, peraí. Vem cá. Olha isso. A porta está, tipo, totalmente fechada. Não dá pra abrir. Você quer abrir? Não. Então... Gente, ah, chegamos. Vem. Ai, mas eu ia me apertar o visto, né? O que é isso? Chegamos. Essa é a vista? Tem um castelo ali. Você não me fez subir isso tudo pra ver o castelo. O que mais você iria ver aqui? É, gente. Ela fez isso comigo. Ela me fez subir a torre inteira. Ih, calma aí. Olha, olha. Tem gente lá em cima do castelo. Gente, bizarro. Gente, bizarro. Tá, vamos descer, vai. Vamos descer. Se vocês quiserem, gente, eu posso gravar um vlog lá naquele outro castelo. No que é todo bonitinho. Mas eu decidi gravar desse aqui porque tem abandonado, né? E é claro que vocês iam gravar. E a cozinha? Cozinha aqui? É. Gente, não, sério. Vem cá. Entra você primeiro, vai. Essa parte aqui eu não viro. Não vai não. Não me deixa sozinha. Vai você primeiro, mas não me deixa sozinha. Peraí, essa parte eu não fui, hein? Cuidado. Tá, chega. Aqui tá bom. Gente, olha as cadeiras. Cara, tá tudo. Onde tem uma cadeira em cima da mesa? Ai, peraí. Peraí, gente. Tem que ver o que tem aqui. É um banheiro sujo. Gente, mas o postão é limpinho, né? Eu gosto que elas estão andando uma do lado da outra. Olha isso. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo mesmo. Olha isso. Olha isso. Olha o que. Olha o que. Imagina, vai. Ui. Com certeza. Happy Halloween. Vem ver. Vem cá. Não tem nada, gente. Que bom. Acho que esse é um bom sinal, né? Tá, então vamos continuar descendo. O que a gente quer aqui? Ih, já tava descendo. Tá, essa cadeira em cima da mesa me pegou muito. Então agora eu estou descendo. Eu não tô gostando dessa área aqui. Vou descer, gente. É isso. Vamos, vamos, vamos. Ai, cadê a escada? Cadê a escada? Gente, é aqui que mostrar uma escada caracol. Não gosta dessas coisas que eu fico tonta. Não gosta. Aqui não, ainda não. Ai, eu vou levar daqui a pessoa nada. Ai, luz. Ai. É aquela luz, gente. Eu ouvi um barulhinho. Anda, vai rápido, hein. Como é que é? Se eu ouvi um barulhinho. Que barulhinho que você ouviu? Que bichinho voando. Ah, foi um bichinho voando já. Aqui a gente já pode até morar, né? Porque aqui a gente já tá best friend, forever. O que é que eu li? Ah, não, ali. Eu falo sério. Olha ali. Não vou olhar. Tá bom. Tá bom, ué. Quer olhar? Olha aqui o barulhinho. É um barulhinho. É um barulhinho que eu estou. Ó, aqui já tem luz ali embaixo. O ar. Aí a gente nem foi do outro lado. Tem do outro lado, sabia? Tem coisa pra subir lá? É, ali por cima dá no outro lado. Ah, é? Conecta? Sim. Tem outros cômodos. Não vai tá rolando. Ai, chegamos. Luz, vida. Pessoas. Ô, glória. Olha aí, gente. Aí vem cá. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. O que você tá fazendo aqui? Tudo bem. Ó, vem cá. Aqui é onde a gente viu. Lá de cima. Ali, ó. Aquele mato, sabe? E ali é o castelo. Aqui é, tipo, gente. Aqui de manhã, sério. É lindo. Aí aqui é onde a gente tá fazendo a make. E o cabelo. Aqui tem um banheiro. E aqui? E aí, vamos? Gente, saindo do banheiro. Não é uma alma. Gente, tá bom já explorar, né? Você acha? Primeiro andar. Só. Primeiro andar. Primeiro andar. Tá. Ó, aqui tem sinais de vida, hein? Noite, filho. Será que esse lado é mais abandonado? Eu acho que vocês vão se assustar em cima, hein? De ator? Não. De ator? De ator. E como é que é? Tudo destruído. Ah, isso aí? Eu achei aqui um pátio bonito ali em cima. Ali em cima, tá. Fica. Eu vou te trancar aqui dentro. Tá. Como que importa? Nunca mais você rolou. Vem. Você nunca mais faça isso, hein? Ó. Tá. Nada. Ah! Aqui em cima deve estar lá no terraço, né? Ali em cima, você viu? Sim. Então a gente precisa superar. Ah, isso a gente já viva, né, gente? Vamos, vamos descer. Tô cansada de muito... Gente, foi muito, muito som pra mim. Não tô acostumada com esse tipo de coisa. Sim. Essa não quero, não. Então, gente, é isso. Não, não tem. Espero que vocês tenham gostado de ver um cachelo. Completamente abandonado. Olha a rua. Vai dar pra ver? Não, né? Entendeu? Ela tá... Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrando esse cachelo abandonado. E eu juro que eu ainda não tinha ido. Então foi, assim, primeira vez mesmo. Então eu realmente tive medo. Foi de verdade. E se você gostou, manda pros seus amigos. Por favor, engaja esse vídeo aí. Porque, olha, gente, foram muitas aventuras. Tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. E, não sei, o que mais? Comenta, né? É, pra você ir naquela porta lá no final. Ó, quem mais comentar aí, eu vou trazer pra cá pra gravar comigo. Mostrando outro castelo. Não é castelo abandonado, então você tá no lucro, hein? Então comenta bastante aí e manda pros seus amigos, tá? Beijinhos! Adiós! Mua! 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 Obrigado.